Olá, eu sou o Fábio Vilas, professor de treinamento funcional do Estúdio Eknis. E hoje vamos fazer um treino de fortalecimento. Conto com a sua disposição, tá? Então arraste o sofá, busque água e vamos com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Tudo certo? Obrigado por vocês terem participado Gostaram? Então segue nossas redes sociais Arroba Para acompanhar esse treino e mais treinos E aí E aí E aí E aí